Saludam, homo! Eu acredito em Deus, Jesus, e eu tenho um grande espírito em mim. Mas eu encontrei um bom para o que eu me sento, ou o que eu penso na minha religião. Mas eu encontrei um bom para o espíritismo, que o espíritismo. E então, eu estou durante isso. Então, durante isso, eu recebi um trabalho em 1935, e o meu grupo em Sonho. Então, depois disso, eu devia atender que eu recebi o público que eu fiz em 1935. E esse trabalho, eu recebi muitas coisas. E eu vejo que é uma coisa correta. E por muitas partes, eu senti muito bom para mim. Então, por exemplo. Eu falo para Deus, que eu vi as pessoas, que eu superiço as pessoas. Então, eu falo para Deus misericórdia, que eu amo a Deus. Deus é muito lindo. E eu falo para o universo, e depois falo para toda a hierarquia, que eu gostei muito interessante. Então, eu falo para o universo local, e eu falo para o universo. E também, muitas coisas, que me interessam em 1920, já viram sobre a teoria de Einstein, em seu trabalho. Então, de muitos aspectos, do Espiritismo, não é? E também, todas as partes, uma parte, a uma é para o mais grande universo, mesmo para o próprio universo. Porque depois, eu vi o meu mundo, do Fernando... O então, eu vi o meu planeta, eu vi todo o todo, do fronteira, do Senhor, e всего, do Deus! Então, eu comecei a ouvir, eu senti-me em relação ao meu verbo e me meti-me na minha loco e fiz com que eu compreendi muitas coisas. E, então, eu encontrei-me não-religiosa, porque eles me perguntam, ah, qual religião é esta? E eles me perguntam, não, eu não-religio. Sim, sim. Então, eu penso que minha religião é que eu consigo que eu sou filha de Deus e que eu consigo ver a plateia da humanidade. E então, eu digo para vocês que eu também, que eu realmente me impressiono, que eu digo para vocês que eu não estou na Bíblia, e também para vocês que eu não estou na Bíblia. Eu digo para vocês que eu realmente forte, e eu vou dar um exemplo o morto das vestes, das judas, para os leis dos museus. Então, eu também me encontrei as dogmas, e eu também o teu verbo diz para a sua vida, para a sua espírita de desenvolvimento. E então, tudo eu me lembro o que eu sempre digo para mim. Então, eu gostei do teu verbo. Então, isso não significa que... Eu me lembro de vocês, porque eu não me lembro de vocês, mas eu invito vocês para... Eu me lembro de vocês para vocês, se vocês interessam para vocês. Eu não me lembro de vocês para dizer que vocês estão na Bíblia da Bíblia. Então, eu espero que vocês existem, porque vocês estão interessados, porque vocês se interessam, podem procurar vocês, procurar vocês, procurar vocês, procurar vocês. Eu vou procurar vocês para vocês, procurar vocês. Eu posso me informar vocês sobre esse trabalho, e, mais legal, vocês estão realmente liberando o trabalho, relacionado com esse vídeo de espírito que nós temos hoje. É verdade, liberando vocês sempre, sempre sempre, que eu quero agradecer vocês, que eu quero agradecer vocês. Então, o meu primeiro, eu estou aqui na primeira parte da lei, na primeira parte da lei, eu vou colocar um chapéu, para ajudar o meu caro sãinte da minha família, Renata Ventura. Eu tenho aqui uma boa idade, e ver que se tem um... que eu não me chamo de Armes, que é lá. Não é? Então, eu me interesse muito com esse trabalho, porque eu me interesse muito com a história brasileira. Os personagens estão muito interessados, e a história estão muito envolvida. E eles não lançam o seu trabalho, como se fosse a Comissão Chepelera. Eu invito a todos que estão muito ansiosos, e vocês estão aqui para nos acompanhar, e vocês estão muito interessados, e vocês vão realmente interessados para os personagens, e eles criam, e também tem um grande trabalho. E vocês estão muito agradecendo pelo meu trabalho. E eu também agradeço a esperança de novo, e também você, esperança de ter um grande papel, É verdade, na verdade, eu tenho muitas emoções, e eu acho que todos vocês têm muito bom emoções. Então, agora é minha parte. Eu venho de vocês. Muito obrigado por me ouvir, e todos nós precisamos de palavras, e eu estou aqui para o Congresso. Obrigado.